Olá, olá, gente, tudo bem? Voltamos aqui, já fiz um vídeo sobre beisebol e vamos falar um pouco sobre a NFL. A notícia no momento é essa perspectiva de greve do running back Dalvin Cook. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, like no vídeo e se você se inscreve no canal, ativa o sininho, o YouTube te avisa quando tem conteúdo, quando você tá lá com insônia de madrugada. Vamos ver se tem alguma coisa nova. Aparecem meus vídeos na home, agora apareceu duas motos aqui da polícia com a sirene ligada, mas eu vou gravar mesmo assim, não tem problema, não vou voltar o vídeo desde o início e vamos lá. O Dalvin Cook olhou e falou, hum, o Christian McCaffrey ganhou um maior dinheiro, hein? Hum, que boa ideia seria se eu ganhasse um dinheiro assim. A questão é que o Christian McCaffrey é um jogador mais completo e mais completo até pensando na NFL atual, como recebedor de passes, do que o Dalvin Cook. Então o valor do Christian McCaffrey é maior do que o Dalvin Cook. Aí vem um segundo ponto. O Christian McCaffrey é praticamente sozinho o ataque do Carolina Panthers. Isso não acontece com o Dalvin Cook. E finalmente um terceiro ponto. O Christian McCaffrey raramente perde jogos, aliás, não se machuca, não tem histórico de lesões. O Dalvin Cook já perdeu muito jogo. O Dalvin Cook já perdeu 40% dos jogos na carreira dele. É muita coisa. E como eu digo muitas vezes, disponibilidade é uma habilidade na NFL. Ainda mais quando o contrato é milionário, ainda mais numa posição como a de running back, que o jogador fica mais propenso a lesões. Eu sei que existem pessoas de opiniões diferentes, além do público, você que está me assistindo, que venham o esporte de uma maneira mais romântica, que venham o esporte de uma maneira mais romântica mesmo, passional até muitas vezes, e que falam, bom, o cara foi um dos melhores jogadores dos Vikings ano passado, discutivelmente o melhor jogador do ataque, foi um dos melhores running backs da NFL ano passado, ele merece ganhar dinheiro. Só que infelizmente a gente não vive nessa realidade. Eu concordo, ele merece. Se a gente parar para pensar por esse lado só, o Dalvin Cook mereceria um salário alto. Mas a gente está numa situação na qual existe um teto salarial e que a NFL é um business. As 32 franquias da NFL são administradas como uma empresa da Fortune 500. Então, não tem como. As franquias não podem ser benevolentes nesse aspecto. Elas têm que pensar no business, elas têm que pensar no médio e no longo prazo. O Dalvin Cook, neste momento, ele tem muito pouco poder de barganha. Essa perspectiva dele de greve pode ser um gigantesco tiro no pé, como aconteceu, inclusive, ano passado com o Melvin Gordon. E o Melvin Gordon teve a sorte de que a classe de running backs da free agency não era tão talentosa assim e ele continuou com valor alto, tanto que foi contratado pelo Denver Broncos com um salário até que irrelevante. Isso pode não acontecer com o Dalvin Cook. Então, explicando aqui por que essa greve do Dalvin Cook pode ser um grande tiro no pé para ele. Primeiro de tudo, que ele não tem barganha de disponibilidade. Como eu falei, 40% dos jogos ele perdeu nas últimas temporadas, na carreira dele. Segundo ponto, o ataque dos Vikings é bem melhor que o ataque do Carolina Panthers. A porcentagem de importância, vamos dizer assim, do Dalvin Cook nos Vikings é significativamente menor do que do Christian McCaffrey e do Carolina Panthers. Ele está se igualando ao McCaffrey nesse sentido, é uma comparação que não faz sentido. Ainda porque o Kirk Cousins superou aquela barreira de vencer jogos no horário 9. O Cousins comandou uma virada, uma vitória contra o New Orleans Saints nos playoffs. Não lembro se foi virada ou não, mas enfim, uma vitória, uma prorrogação nos playoffs fora de casa. Um jogo importante para ele. O Cousins elevou o nível dele ano passado, inclusive. O sistema estava bem azeitado. Na ausência do Dalvin Cook, o time manteve coisa de 4,5, 4,3 jardas por carregada. Então, não foi uma ausência tão sentida assim. Houve, claro, uma piora em alguns números, como em números de touchdowns, números de conversão de primeira descida em jogo terrestre, em turn downs. Mas os running backs que lá estiveram fizeram um bom trabalho. Acima de tudo, a barganha é menor ainda porque se o Dalvin Cook não joga a temporada de 2020, ele não tem quatro temporadas aferidas, que é o critério, é o pressuposto para o jogador ser free agent irrestrito no ano seguinte. Então, se ele não joga 2020, ele se torna um free agent restrito. E sendo um free agent restrito, os Vikings podem colocar uma etiqueta, falar assim, ó, contrato e segunda rodada. Os outros times que quiserem o Dalvin Cook têm que pagar esse contrato e dar uma segunda rodada para os Vikings de compensação. Os times não vão fazer isso, não por conta do Dalvin Cook, mas também porque o draft é para a laje interessante, tem onde o Harris tem, o Travis Etienne, de Clemson, e a classe de free agency, ela é muito, muito profunda. Sabe que nomes tem? Alvin Camara, Karim Hunt, Leonard Fournette, Aaron Jones, James Conner, e eu não vou nem conseguir lembrar todos de core, porque é uma classe extremamente profunda. Com tudo isso, com a oferta de running backs alta na free agency, com nomes interessantes no draft, e eu sempre digo que o draft é o celeiro de running backs para a NFL. Com ele perdendo jogos por lesão, com o ataque dos Vikings não sendo tão dependente dele como o dos Panthers e do McCaffrey, essa greve pode dar bem errado para o Dalvin Cook. Além de tudo, tem a questão contratual que eu falei, que se ele não joga 2020, se ele faz essa greve durante toda a temporada, ele não vira free agent irrestrito para a free agency de 2021. Então, é uma situação bem delicada para o Dalvin Cook, ele foi muito agressivo nessa negociação, acho que quis aproveitar a oportunidade do contrato do McCaffrey recém-renovado, mas, ao que tudo indica, os Vikings não vão falar, beleza, vou te dar mó dinheiro, porque os Vikings têm todo o poder de barganha aqui, tem a faca e o queijo na mão. O poder de barganha do Cook é muito pequeno. Não existe uma Cook dependência... Uma Cook dependência no Minnesota Vikings. Vamos ver cenas dos próximos capítulos, mas eu acho que esse tiro pode sair pela culatra, certo? Gente, se vocês gostam do meu conteúdo, não se esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal. Obrigado a todos vocês pela companhia e tenham um ótimo dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.